É isso aí pessoal, Rodovia Anchieta, chovendo bastante nesta noite de 19 de junho de 2014, e aqui o peixe, é isso aí pessoal, quando a gente chega a Santos, a gente vê o monumento do peixe, sinal que estamos praticamente na cidade. É isso aí pessoal, grande abraço e uma ótima noite.